E esse 48 ele fala o seguinte aqui ó, um desordeiro joga uma pedra verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo a partir do telhado de um edifício, então ele está em cima do prédio e joga uma pedra na cabeça da galera, ele joga essa pedra aqui né, para baixo aqui ó. E aí ele fala para a gente que ela tem uma velocidade inicial, que ele jogou com força para baixo e essa altura aqui é o Δy 30 metros, antes de eu escrever aqui as unidades a gente precisa definir uma coisa, a gente precisa definir se para cima é positivo ou se para baixo é positivo, eu vou colocar, estou seguindo o mesmo padrão dos outros vídeos, vou colocar para cima positivo e nesse aqui eu vou dizer que o zero, y igual a zero aqui no solo, então aqui é y igual a zero, ou seja aqui em cima é y igual a 30 metros né, ou seja esse Δy aqui é igual a menos 30 metros, cuidado com o sinal, depende da escolha que você fez aqui em cima. Como eu disse que para baixo é negativo, então essa velocidade inicial, essa V0 é igual a menos 12 metros por segundo, e a seleção da gravidade, ela também é menos né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A lei me pergunta quanto tempo a pedra leva para atingir o solo e qual a velocidade da pedra no momento do choque. Vou fazer esse exercício aqui, como ele é curtinho, vou fazer ele da maneira completa aqui, como a gente está falando de aceleração constante, que a aceleração da gravidade é constante, tem três equações que a gente utiliza que são válidas e que são as principais nesse tipo de exercício, que é aquela y igual a y0 mais v0t mais at² sobre 2, v igual a v0 mais at e o torrente L v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2aΔy ou Δx, né, aqui eu estou usando y por conta disso. Aí a dica que eu dou é você escrever essas equações, escreve seu caderno de caneta, e aí de lápis aqui você circula as incógnitas. Olha, eu tenho Δy, então eu sei quanto que é y menos y0, por isso que eu não vou circular nem o y nem o y0, eu posso passar ele pelo outro lado, para o outro lado e eu sei quanto que é Δy, então o y e o y0 eu sei. A velocidade inicial eu sei, o tempo eu não sei, a aceleração da gravidade eu sei e o tempo eu não sei. Ou seja, nessa primeira equação eu consigo encontrar o tempo. Já na segunda eu não sei qual que é a velocidade final, que é a letra b, e eu não sei o tempo. E na letra c eu sei a aceleração, sei o Δy, sei a velocidade inicial. Volta só o meu quadrado. Qual que é? Tem duas maneiras de fazer aqui, tá? Eu poderia, para responder a letra A, partir para a primeira equação, a primeira equação está gritando aqui para a gente, ó. Me use para achar o T. Só que isso aqui vai me dar uma equação do segundo grau, você vai ter que resolver ela utilizando o Bhaskara lá. Vamos tentar evitar o Bhaskara? Por nenhuma razão, só porque é preferência, é gosto, tá? Você poderia aqui já resolver, vai dar uma equação do segundo grau. O que eu vou fazer para evitar o Bhaskara? Eu vou resolver primeiro essa equação aqui, vou achar o V, aí eu já resolvo a letra B. E aí quando eu acho o B, ó, a equação de cima vai me dar o tempo de uma maneira um pouco mais fácil. Vai dar na mesma? Vai dar na mesma. Não é uma questão de gosto aí. Então eu vou usar o Torrit L. Vou passar a raiz quadrada aqui, porque eu quero descobrir a velocidade. Então eu vou fazer a letra B primeiro, ó. Letra B. Então vai ficar assim, ó. V igual a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2A delta Y. É só substituir. A velocidade inicial, ela é menos 12, aí eu levo ao quadrado, mais 2, a aceleração é menos 9,8. E o delta Y é menos 30, né? Quando você joga isso aqui na calculadora, ele vai te dar menos, aproximadamente, menos 27,1 metros por segundo. Então essa é a velocidade, que por que é menos? Porque ela está para baixo, né? Se você jogar isso aqui, a princípio poderia ser mais ou menos essa resposta. Mas a gente sabe que é menos porque ela está caindo a pedra, né? Se fosse mais, ela teria subido. Então agora eu vou utilizar para resolver a letra A. Vou jogar aqui. Eu vou isolar o tempo, que é o que eu quero. Então vai ficar V menos V0, dividido por A, é igual a T. Então vai ficar menos 27,1, menos, qual que é a velocidade inicial? Menos 12, né? Menos menos 12, dividido pela aceleração, que é menos 9,8. Esse aqui é o tempo. Então resolvendo aqui, eu vou dar menos 27,1, mais 12, dividido por menos 9,8. E isso aqui vai me dar aproximadamente 1,54 segundos. Essa é a resposta da letra A. É a resposta da letra A. Então vai. Então vai.